O Francisco de Orleanda Silva tem 40 anos de idade e é residente na cidade de Presidente Dutra e encontra-se desaparecido. Nós estamos aqui com a irmã dele e vamos entender como foi esse desaparecimento. Como foi que seu irmão desapareceu? Então, ele trabalha com vendas e ele estava fora de casa a trabalho. E na sexta-feira ele estava em Lago da Pedra e veio para Pedreiras no sábado. Foi a última vez que eu falei com ele, foi no sábado à noite. E de lá para cá a gente não está conseguindo falar com ele. E aí eu falei para ele que ia para casa no domingo e não apareceu e não está atendendo o telefone. Quando você falou com ele, qual foi a última coisa que ele falou? Que estava bem, se estava passando por algum problema? Não, ele falou que estava bem. Ele falou, estou saindo, isso era umas 8 horas da noite. Ele falou, estou saindo para comer alguma coisa, estou bem e amanhã estou indo para casa. A rota dele sempre é essa aqui pelo Maranhão mesmo ou ele costuma viajar para outros estados? Não, ele costuma viajar para outros estados. Você é uma pessoa que conhece bastante a região Nordeste? Ele conhece bastante, ele anda bastante. Só que ele não tem esse costume de ficar sem dar notícias. Então a última vez que você falou com ele, ele disse, estou indo para casa. Ele falou que ia para casa no domingo. Vocês já tentaram entrar em contato com ele, com o número do celular, liga, o que é que dá? A gente liga e não atende. A gente liga, manda mensagem, não responde e não atende. Não responde o zap e não atende o telefone. E você veio aqui na 14ª para saber a notícia dele? Para ver se a gente encontra. Ele com certeza estava em um carro. O que carro é o dele? O carro dele é um Fit 1, branco, duas portas. A placa dele é J0I 951. E você, sei que você está muito preocupada com o seu irmão. Você tem um número para contato para quem tiver informações dele? Tenho. Eu tenho um número. O número do meu telefone é 9, é de São Paulo, é 11, é 977-35-82-37. Você sabe dizer se ele já vinha sendo ameaçado por alguém, se ele tinha rixa com alguém? Que eu saiba não. Que eu saiba não.